Já estamos a ver que na polícia tem homens formados, capacitados para bater e matar Então agora é hora de humanizar esses homens Aquarius Production Ele acorda cedo, põe o pé na via Pra sustentar os putos e ser alguém algum dia Todos os dias luta por pôr na mesa comida Ele identifica tudo isso um dia vai mudar Tem cinco filhos para sustentar e com pouco que ganha não pode estudar Seu marido anda desempregado, estressado e não tá preparado a ajudar-te Mas ela diz que pode e que tá forte em tentar, em tentar até um dia ganhar E ela às vezes não come, dorme a fome cansada e seus filhos só ficam a chorar Já tô ripando fé com os polícia, já tô na zona Ela faz de tudo pra estudar e ter um diploma E no bairro todo mundo diz que ela não é ninguém Por causa da uma condição de laia, mas ninguém sabe do que uma zungara é capaz Uuuuh Ela só tinga, saque de lhe papá Uuuuh Ela só tinga, saque de lhe papá Uuuuh Ela só tinga, saque de lhe papá Uuuuh Acorda cedo, ponho bem na via Pra sustentar os putos e ser alguém algum dia Yeah Todos os dias luta pro pano, ameaça a comida Yeah Ela tem fim que tudo isso um dia vai mudar E peixe, peixe Zungara com o sonho de mudar o mundo Zungara, 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 zungara Zungara com o sonho de mudar o mundo Zungara, 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 zungara Zungara com o sonho de mudar o mundo Zungara, 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 zungara De mudar o mundo E peixe, peixe E peixe, peixe